Bora fazer sexo, bora, bora quebra a cama Bora fazer sexo, bora, bora quebra a cama Bora só transar, depois tu volta pra quem tu ama Bora só transar, depois tu volta pra quem tu ama Bora fazer sexo, bora, bora quebra a cama Bora fazer sexo, bora, bora quebra a cama Bora só transar, depois tu volta pra quem tu ama Bora só transar, depois tu volta pra quem tu ama Bora fazer sexo, bora, bora quebra-tua Bote com o Zidão, depois tu volta pra quem tu Contigo do CN, depois tu volta pra quem tu Vai embora assada, vai embora ardida Vai andar mancando de tanto, senta na pica Vai embora assada, vai embora ardida Vai andar mancando de tanto, senta na pica Bora fazer sexo, bora, bora quebra-tua Bora fazer sexo, bora, bora quebra-tua Bora só transar, depois tu volta pra quem tu Bora só transar, depois tu volta pra quem tu Bora fazer sexo, bora, bora quebra cama Bora fazer sexo, bora, bora quebra cama Bora só transar, depois tu volta pra quem tu Bora só transar, depois tu volta pra quem tu Bora fazer sexo, bora, bora quebrar tu Bote com o Zidão, depois tu volta pra quem tu Contigo do CN, depois tu volta pra quem tu Vai embora a saga, vai embora a vida Vai andar mancando de tanto, senta na pica Vai embora a saga, vai embora a vida Vai andar mancando de tanto, senta na pica Bora fazer sexo, bora, bora quebrar a cama Bora fazer sexo, bora, bora quebrar a cama Bora só transar, depois tu volta pra quem tu Bora só transar, depois tu volta pra quem tu Cha, 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 cha Obrigado.